Salve, salve, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você por que a obrigação de ter que fazer a barba já está chegando ao fim e o que você deve fazer para que isso ocorra o mais rápido possível. Então já mete o dedo no gatilho desse like aí, se inscreva no nosso canal porque esse vídeo deu trabalho demais para fazer e assim você me motiva a continuar trazendo material relevante para a área de segurança privada. Então vamos para o vídeo. A chinela vai cantar mesmo, né? No Brasil esse negócio do vigilante ter que fazer a barba para trabalhar é uma questão cultural. Mas será que é uma regra que realmente deve ser seguida? Não sei. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. A proibição do uso de barba pelos vigilantes tem origem através de uma disciplina militar. As primeiras empresas de segurança privada surgiram no Brasil lá nos anos 60. A equipe de segurança naquela época e sua maioria era composta por policiais aposentados. Como os policiais aqui no Brasil não podem usar barba, eles também estabeleceram essa regra na segurança privada. Sendo assim, a grande maioria das empresas de segurança privada estabeleceram nos seus regulamentos que os profissionais de segurança privada não podem usar barba. No entanto, é importante ressaltar que essa proibição não é uma lei e não tem amparo legal. Por isso, muitas empresas hoje já permitem o uso de barba pelos seus profissionais, desde que seja mantida de forma higiênica e aparada. Esse negócio de uso de barba pelos profissionais de segurança privada é tão sério que há muito tempo atrás eu trabalhava numa empresa que o supervisor carregava com ele aparelho de barbear. E toda vez que ele encontrasse um vigilante com a barba por fazer, ele oferecia aquele aparelho de barbear para o vigilante e o vigilante tinha que escolher. Ou ele fazia barba com o aparelho de barbear fornecido pelo supervisor, ou recebia uma advertência. Ele aceitando fazer a barba, ele ali mesmo assinava um documento que era um adiantamento do seu salário para ele poder pagar por aquele aparelho de barbear que era bem mais caro do que comprado no mercado. Para você ver como é que essa área melhorou hoje em dia, hein? O fato de ter empresas hoje liberando o uso de barba pelos seus profissionais não significa que ela é uma empresa boazinha, que respeita a individualidade dos seus funcionários, não. Mais de 50 anos de segurança privada do Brasil e só agora foram liberar isso? Na grande maioria dos casos, o interesse é da própria empresa. E não em deixar você à vontade para você ter barba ou não. O fato é que a Lei 7.102, Portaria 32, 33, CLT ou qualquer outra lei não proíbe que o vigilante deixe a sua barba crescer. Pelo contrário, no inciso 2 do artigo 5º da Constituição de 1988, o princípio da legalidade diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Ah, mas é uma norma interna da empresa. Normas internas não estão acima da lei. Muitos juízes e tribunais do trabalho nem sempre aceitam essa imposição feita pelas empresas, proibindo o vigilante de usar barba. Porque, segundo eles, isso não faz o vigilante mais ou menos apto para exercer a sua função. Por isso, não faz sentido trazer regras militares para o serviço de segurança privada. Isso fere o direito à vida privada e à imagem das pessoas, que no artigo 5º da Constituição consta como direitos invioláveis. Resultado disso, uma chuva de processos na justiça, abertos por esses profissionais que acham injusto ter que ficar sem a sua barba, ser obrigados a fazerem a sua barba. Veja aqui uma busca rápida que eu fiz na internet. Eu estou aqui no site do Jus Brasil. Olha quantos processos que tem relacionado à barba. jurisprudência aqui sobre a obrigação de ter que fazer a barba. Olha só, só nessa primeira página aqui, olha quantos processos. Olha. E tem mais, ó. Aqui embaixo tem a quantidade de páginas que tem a mais para você ver. Lógico que aqui é uma parte do processo. Eu separei algo aqui que eu achei bem interessante, cara. Olha isso aqui, ó. Serviço de vigilância. Exigência da apresentação ao serviço com cabelo e barba aparados. Conduta discriminatória. Cabimento à indenização por dano moral coletivo. Cara, eu não vou entrar no mérito para ver se isso aqui é uma decisão já final. Isso aqui pode ser um pedido do advogado. Mas, cara, você imagina uma empresa ser obrigada a pagar uma indenização coletiva para todos os profissionais que trabalham com ela. Então, se você está vendo aí empresas agora aderindo, né, as pessoas poderem trabalhar com as suas barbas e pedindo a elas que somente deixe ali a barba bem aparada, bem feita, que é o correto, isso aí não é porque a empresa é gente boa, está quebrando o galho da galera aí não. É porque elas estão vendo essa chuva aqui, ó, de processos trabalhistas e elas têm um grande departamento jurídico. Tem empresas que têm um andar inteiro só de departamento jurídico. E esse departamento jurídico está acompanhando e com certeza está dando para eles a consultoria e está falando, ó, é melhor vocês reverem isso aí, liberar o pessoal para usar a sua barba. Os tempos estão mudando. Então, o direito da individualidade da pessoa, da sua identidade, isso aí tem que ser respeitado. Então, as pessoas estão mais voltadas, as empresas estão mais voltadas para esses direitos. Por isso, você está vendo empresas grandes aí, até uma multinacional, que foi destaque sobre esse assunto aí por liberar os seus profissionais a usarem barbas. Mas não é porque, olha, essas empresas aí, ó, é uma das mais velhas do mundo, né, e ela liberou só agora. Desde 1968, por aí, começou a segurança privada no Brasil. Só agora que liberou. Por que a empresa é boazinha? Não, as coisas estão mudando. A lei está sendo, eles estão sendo obrigados a cumprir a lei, estão perdendo na justiça o processo. Então, as empresas não querem ter que enfrentar a justiça e ter que pagar aqui, é um processo coletivo para todos os seus profissionais. Você imagina, como eu vou repetir isso aqui, eu não sei se já deu a causa ganha, já foi batido o martelo, mas, cara, está pedindo aqui uma indenização coletiva para todos os profissionais. Então, o dia de uso de barba obrigatório pelas empresas está chegando ao fim. Então, se a empresa liberar para você usar barba, meu amigo, por favor, né, cara, cuide bem da sua barba, faça igual eu, vai toda semana no barbeiro lá para dar aquele trato na barba, não ficar ali todo largado ali com aquela barba feia por fazer de qualquer jeito, não. A higiene é um ponto importante quando se trata de uso de barba pelos vigilantes. Afinal, esses profissionais, eles lidam com a segurança de outras pessoas e precisam transmitir uma imagem de confiança e cuidado. Por isso, a barba deve ser mantida limpa e aparada, para evitar que fios longos e desalinhados prejudiquem a aparência e a higiene do profissional. O uso de barba não deve ser encarado como um problema ou uma limitação para os vigilantes. Agora, se você quer ter essa liberdade de poder trabalhar com a sua barba tranquila no seu trabalho, a única coisa que você deve fazer é dar o seu like aqui, se inscrever no nosso canal, pegar o link desse vídeo aqui, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, com o máximo de grupos que você puder, para essa notícia se espalhar e as empresas terem ciência de que isso aí está sendo perdido na justiça. E eles têm que, sim, garantir o seu direito de ter a sua barba, porque isso é um direito individual, inviolável, dado pela Constituição Federal. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, te vejo no próximo vídeo. Fui! Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor. Você! O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil, devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor. Você! Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais, passam por aqui. Vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho